O que não namoraste antes. Até conheci o Zé Gaspar. Tu casas muito jovem porquê? Também para conquistar um bocadinho a tua independência ou não? Foi, foi, foi. Porque a minha mãe era muito dominadora. Pronto, e depois também me apaixonei, não é? Mas casei com... Portanto, o meu primeiro marido tinha mais de 12 anos que eu. Ah, foi um encantamento. Ela era um homem engraçado. O Zé Gaspar também, é? Também, também. Com os olhos? Ah, também só por isso, senão também não ia olhar para ele. Ah, não. Os olhos também comem. E o primeiro impacto é importante. Estávamos a falar do teu neto. O teu neto agora está em Lisboa. Agora, o meu netinho está em Lisboa. Santiago. O Santiago, o meu Santiago. E eu estou apaixonada, claro, já era de esperar. Mas como é que foi ver-te pela primeira vez a avó? O Santiago veio ao mundo, não é? A este mundo. Oh, meu Deus. E é assim, eu nunca pensei. Sempre me disseram, ser avó é ser mãe de duas vezes. Eu não sei se é, porque os filhos são os filhos, não é? Agora, com o Santiago é só amor, é só carinho, percebes? Porque ele tem os pais. Eu costumo dizer. Vai-se arragar o todo, já percebi. Vou, vou. Já o estou a habituar ao colo, mas ele adora. Ele adora. Adora o colo da avó. Ele está rabugento, por exemplo. Vai-se comprar gelados, vai-se comprar chocolate quando chegar à altura. Ah, quando chegar à altura. Agora é assim, o agarro, ele, por exemplo, está assim um bocadinho com um birra para adormecer, porque ele é muito cegado, muito calmo. Só que quando está com fome, aqueles pulmões, vai ter uns pulmões ótimos, vai ser cantor. Tem uns pulmões ótimos. Mas, às vezes, está-lhe assim uma birrita para adormecer, aquelas birrinhas dos bebés. Eu pego nele, eu pego nele, ponho nesta posição. Ele encosta a cabecinha aqui, que é o peito, dois minutos, ele está... Não é isso. Cantas para ele, não? Está. Eu falo com ele, falo... Eu também quero cantar lá, vai, vai, naquelas coisinhas e... Olha, ele adormece. É uma beleza, mas depois, há alturas, é que vamos pô-lo na cama e ele, oh, está bem, está. Mas há habitual, não. Mas dizem que é bom, é bom dar-lhe escola, é bom, é bom dar-lhe escola. Ele agora já adormece na caminha dele. Tu dás aquilo que te faltou aos 11 anos. Eu acho que sim, eu acho. Ah, eu adoro dar-lhe escola, eu adoro pegar nele, eu adoro falar com ele, tenho vídeos a conversar. Eu penso que fala, ele começa... Sabe, o Paulo Rar? Olha, isto é a avó babada. Alexandre, tu daste de conta que és das figuras mais amadas neste país. Ah, sim, eu não tenho relação de queixa. As pessoas gostam de ti. Eu acho que sim, eu acho que sim. E eu adoro que gostem de mim. Tu gostas de ser gostada? Gosto de ser gostada, gosto muito. Todos os artistas gostam, não é? Eu gosto muito. Eu talvez tenha tido uma adolescência, assim, um bocadinho... Eu tenho um problema. Eu gosto que gostem de mim, mas eu sei que não me entregue muito. Entregas-te cantando? Cantando, só, só. Porque eu falava nisto. Há uma miúda que um dia estávamos na Politiama e, não sei, eu devia estar assim mais em baixo, ou cansada. E ela chega ao pé e diz-me, diz-me, diz-me cá um abraço. E eu a abracei-a. E ela diz, ai, meu Deus, esta senhora nem abraçar sabe. E isto ficou-me, sabes? Porque eu realmente estou sempre retraída. É estranho, não é? Talvez... Não, porque não fui muito abraço. Estás a perguntar-me enquanto psicóloga? Porque eu acho que não recebi muito abraço. Pois. Depois do meu pai partir, aquelas dificuldades da minha mãe, aquela luta da minha mãe e tal. Eu acho que não tive muito abraço. Cresceste sem colo, cresceste sem esse abraço. Eu acho que cresci, cresci. E então agora também não sei... E ganhaste defesas. É, eu quero dar, mas eu não sei dar muito bem. E este mundo do espetáculo também não é fácil, portanto... Não. Vais ganhando defesas. Eu estou sempre um bocadinho de pé atrás. Pois. Sabes o que é que nós... Estou um bocadinho sempre de pé atrás. Mas vê lá como não dás ao teu neto. Ao meu neto do tudo. Já dá aos meus filhos, claro. Dá aos meus filhos. Então, o meu filho mais velho nasceu. Eu tinha 19 anos. Aquilo era um brinquedo. Pronto, já levou-me tantos anos. É diferente. Depois tive o Gustavo já com 38. Também já foi um pouco diferente. Eu já me entregava mais. Agora com o neto, com os meus 71 anos... Eu adoro dizer isso. Eu adoro ser avó. Eu adoro dizer. Tenho 71 anos porque ninguém lhe os dá. E depois tenho uma cabeça a pai de 20. Eu costumo dizer que tenho 17. Ah, pois. 71, 17. 71 ao contrário. E nunca te penalizes por isso que me estás a dizer. Porque tu dás-te da melhor maneira a todo um público que gosta muito de ti. Que é através do teu talento e através da tua voz. Ah, mas isso dou. E quando estou no palco... Esse é o abraço que tu dás. E quando estou no palco, carinho as pessoas que estão à minha frente. Esse é o abraço. E crio uma empatia que me faça tão bem, tão bem. Então será a minha forma de dar o abraço. E se quiser ver em Almacil a Maria Alexandra... Já está a pôr Maria Alexandra. Também havia uma atriz chamada Maria Alexandra. Também havia, sim, sim. A Alexandra, a partir do final deste mês, as arcadas do Fado reabrem. Vamos reabrir com força. Pronto, com todas aquelas medidas de segurança. Agora estamos de sorte porque só podíamos habilitar às 10h30, o que não valia a pena. Agora já vai até... E agora já vai até à meia-noite uma hora. À meia-noite, possivelmente, até ao final do mês ainda a salário. Ainda aumenta, não é? Portanto, mas sabes, no Algarve o Fado acaba cedo. Acaba cedo. As pessoas querem ir para a praia no dia seguinte.